Bora ver o contra-ataque do Fortaleza, rádios pararam aqui pela esquerda O verde dentro ficou o Caracara batendo no canto Trata presente, atividade, DVD tá puxando a tropa e a torcida para a cidade Tropa do homem na pistola, hoje é dia de show Caracara com o goleiro, o homem não perde gol Olha aí, o David, me pô, bateu, 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 gol, David Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD Olha aqui, olha aqui tá passando, olha aqui tá passando A tropa do DVD A tropa do DVD Olha aqui, olha aqui tá passando Olha aqui tá passando A tropa do DVD A tropa do DVD Nota presente, atividade, DVD tá puxando a tropa e a torcida para a cidade Tropa do homem na pistola, hoje é dia de show Caracara com o goleiro, o homem não perde gol Olha aí, o David, me pô, bateu, 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 gol, David Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD Olha aqui, olha aqui tá passando Olha aqui tá passando A tropa do DVD A tropa do DVD Olha aqui, olha aqui tá passando Olha aqui tá passando A tropa do DVD A tropa do DVD Agora vem contra a faixa do Fortaleza Rádios parada aqui pela esquerda O David e a tropa ficou cara a cara batendo no canto E ficou E a tropa do Fortaleza O do Fortaleza O da presente é Atividade é DVD tá puxando a tropa E a torcida para a cidade Tropa do homem na pistola Hoje é dia de show Cara a cara com o goleiro O homem não perde O David me pô Bateu, bateu, bateu Gol Em campo o trem tá solto Bota o homem pra correr Zagueiro bateu no muro É mais um gol do DVD Em campo o trem tá solto Bota o homem pra correr Torcida fica maluca É mais um gol do DVD Olha quem tá passando Olha quem tá passando A tropa do DVD A tropa do DVD Nota presente é Atividade é DVD tá puxando a tropa A torcida para a cidade Tropa do homem na pistola Hoje é dia de show Cara a cara com o goleiro O homem não perde Olha aí o David me pô Bateu, bateu, bateu Gol David Em campo o trem tá solto Bota o homem pra correr Zagueiro bateu no muro É mais um gol do DVD Em campo o trem tá solto Bota o homem pra correr Torcida fica maluca É mais um gol do DVD Olha quem tá passando Olha quem tá passando A tropa do DVD A tropa do DVD Olha quem tá passando Olha quem tá passando A tropa do DVD A tropa do DVD Tchau, tchau